Meu Deus, abençoai essa casa e não deixe que nenhum mal entre. Afastai as coisas ruins. Venha conosco ficar. Minha alma vos pertence. Só a vós posso entregá-la. Amém. Prometo do fundo da minha alma só por vossa lei me guiar. Iluminai minha casa e nunca a deixei no escuro. A de minha mãe e meu pai, de meus irmãos, a casa de todos. Abençoai cada quarto, sala e cozinha. Abençoai todo teto, paredes e escadarias. Abençoai onde piso. Abençoai todo dia. Abençoai essa casa como a de José e Maria. Fazei tudo espiritualmente. Traga paz e alegria. Afastai toda a tristeza. Fique em nossa companhia. Dê a todos fé, amor, humildade, toda a vida. Dê a todos que precisam consciência divina. Fazei na casa de meus pais e na minha, como fizeste no rio Jordão. Fazei com todos os vossos filhos e com todos os meus irmãos. Coloca a luz em todas as casas. Acabai com a escuridão. Usai todo o vosso poder. Cuide sempre deste lar. Fazei com que todos se unam e possam sempre se amar. Não esquecei, Senhor, um só dia de vir nos visitar. Sentei conosco na mesa quando formos nos alimentar. Deus de amor, meu Pai eterno, jamais esqueceis de nós. Ajude em todas as casas, crianças, pais e avós. Aceite o meu pedido. Eu confio em vós. Não deixai ninguém sofrer. Nunca nos deixai a sós. Abençoai esta casa como abençoaste tudo aqui. Prometo de coração sete vezes repetir. Meu Deus, eu os amo. Vivo somente por vós. Vossa lei e mandamentos sempre hei de seguir. Amém. Meu Deus, abençoai esta casa e não deixe que nenhum mal entre. Afastai as coisas ruins. Venha conosco ficar. Minha alma vos pertence. Só a vós posso entregá-la. Prometo do fundo da minha alma, só por vossa lei me guiar. Iluminai minha casa e nunca a deixei no escuro. A de minha mãe e meu pai, de meus irmãos, a casa de todos. Deus, abençoai cada quarto, sala e cozinha. Abençoai todo o teto, paredes e escadarias. Abençoai onde piso. Abençoai todo o dia. Abençoai esta casa como a de José e Maria. Fazei tudo espiritualmente. Traga paz e alegria. Afastai toda a tristeza. Fique em nossa companhia. Dê a todos fé, amor, humildade, toda a vida. Dê a todos que precisam consciência divina. Fazei na casa de meus pais e na minha, como fizeste no rio Jordão. Fazei com todos os vossos filhos e com todos os meus irmãos. Coloca a luz em todas as casas. Acabai com a escuridão. Usai todo o vosso poder. Cuide sempre deste lar. Fazei com que todos se unam e possam sempre se amar. Não esqueceis, Senhor, um só dia de vir nos visitar. Sentei conosco na mesa quando formos nos alimentar. Deus de amor, meu Pai eterno, jamais esqueceis de nós. Ajude em todas as casas, crianças, pais e avós. Aceite o meu pedido. Eu confio em vós. Não deixai ninguém sofrer. Nunca nos deixai a sós. Abençoai esta casa, como abençoaste tudo aqui. Prometo de coração, sete vezes repetir. Meu Deus, eu os amo. Vivo somente por vós. Vossa lei e mandamentos sempre hei de seguir. Amém. Meu Deus, abençoai esta casa e não deixe que nenhum mal entre. Afastai as coisas ruins. Venha conosco ficar. Minha alma vos pertence. Só a vós posso entregá-la. Prometo do fundo da minha alma, só por vossa lei me guiar. Iluminai minha casa e nunca a deixei no escuro. A de minha mãe e meu pai, de meus irmãos, a casa de todos. Deus, abençoai cada quarto, sala e cozinha. Abençoai todo o teto, paredes e escadarias. Abençoai onde piso. Abençoai todo o dia. Abençoai essa casa, como a de José e Maria. Fazei tudo espiritualmente. Traga paz e alegria. Afastai toda a tristeza. Fique em nossa companhia. Dê a todos fé, amor, humildade, toda a vida. Dê a todos que precisam consciência divina. Fazei na casa de meus pais e na minha, como fizeste no Rio Jordão. Fazei com todos os vossos filhos e com todos os meus irmãos. Coloca a luz em todas as casas. Acabai com a escuridão. Usai todo o vosso poder. Cuide sempre deste lar. Fazei com que todos se unam e possam sempre se amar. Não esqueceis, Senhor, um só dia de vir nos visitar. Sentei conosco na mesa quando formos nos alimentar. Deus de amor, meu Pai eterno, jamais esqueceis de nós. Ajude em todas as casas, crianças, pais e avós. Aceite o meu pedido. Eu confio em vós. Não deixai ninguém sofrer. Nunca nos deixai a sós. Abençoai esta casa, como abençoaste tudo aqui. Prometo de coração sete vezes repetir. Meu Deus, eu os amo. Vivo somente por vós. Vossa lei e mandamentos sempre hei de seguir. Amém. Meu Deus, abençoai esta casa e não deixe que nenhum mal entre. Afastai as coisas ruins. Venha conosco ficar. Minha alma vos pertence. Só a vós posso entregá-la. Prometo do fundo da minha alma, só por vossa lei me guiar. Iluminai minha casa e nunca a deixei no escuro. A de minha mãe e meu pai, de meus irmãos, a casa de todos. Abençoai cada quarto, sala e cozinha. Abençoai todo o teto, paredes e escadarias. Abençoai onde piso. Abençoai todo o dia. Abençoai esta casa, como a de José e Maria. Fazei tudo espiritualmente. Traga paz e alegria. Afastai toda a tristeza. Fique em nossa companhia. Dê a todos fé, amor, humildade, toda a vida. Dê a todos que precisam consciência divina. Fazei na casa de meus pais e na minha, como fizeste no rio Jordão. Fazei com todos os vossos filhos e com todos os meus irmãos. Coloca a luz em todas as casas. Acabai com a escuridão. Usai todo o vosso poder. Cuide sempre deste lar. Fazei com que todos se unam e possam sempre se amar. Não esquecei, Senhor, um só dia de vir nos visitar. Sentei conosco na mesa, quando formos nos alimentar. Deus de amor, meu Pai eterno, jamais esqueceis de nós. Ajude em todas as casas, crianças, pais e avós. Aceite o meu pedido. Eu confio em vós. Não deixai ninguém sofrer. Nunca nos deixai a sós. Abençoai esta casa, como abençoaste tudo aqui. Prometo de coração sete vezes repetir. Meu Deus, eu os amo. Vivo somente por vós. Vossa lei e mandamentos sempre hei de seguir. Amém. Meu Deus, abençoai esta casa e não deixe que nenhum mal entre. Afastai as coisas ruins. Venha conosco ficar. Minha alma vos pertence. Só a vós posso entregá-la. Prometo do fundo da minha alma. Só por vossa lei me guiar. Iluminai minha casa e nunca a deixei no escuro. A de minha mãe e meu pai, de meus irmãos, a casa de todos. Abençoai cada quarto, sala e cozinha. Abençoai todo o teto, paredes e escadarias. Abençoai onde piso. Abençoai todo dia. Abençoai esta casa, como a de José e Maria. Fazei tudo espiritualmente. Traga paz e alegria. Afastai toda a tristeza. Fique em nossa companhia. Dê a todos fé, amor, humildade, toda a vida. Dê a todos que precisam consciência divina. Fazei na casa de meus pais e na minha, como fizeste no rio Jordão. Fazei com todos os vossos filhos e com todos os meus irmãos. Coloca a luz em todas as casas. Acabai com a escuridão. Usai todo o vosso poder. Cuide sempre deste lar. Fazei com que todos se unam e possam sempre se amar. Não esquecei, Senhor, um só dia de vir nos visitar. Sentei conosco na mesa quando formos nos alimentar. Deus de amor, meu Pai eterno, jamais esqueceis de nós. Ajude em todas as casas, crianças, pais e avós. Aceite o meu pedido. Eu confio em vós. Não deixai ninguém sofrer. Nunca nos deixai a sós. Abençoai esta casa, como abençoaste tudo aqui. Prometo de coração, sete vezes repetir. Meu Deus, eu os amo. Vivo somente por vós. Vossa lei e mandamentos sempre hei de seguir. Amém. Meu Deus, abençoai esta casa e não deixe que nenhum mal entre. Afastai as coisas ruins. Venha conosco ficar. Minha alma vos pertence. Só a vós posso entregá-la. Prometo do fundo da minha alma, só por vossa lei me guiar. Iluminai minha casa e nunca a deixei no escuro. A de minha mãe e meu pai, de meus irmãos, a casa de todos. Deus, abençoai cada quarto, sala e cozinha. Abençoai todo o teto, paredes e escadarias. Abençoai onde piso. Abençoai todo o dia. Abençoai esta casa, como a de José e Maria. Fazei tudo espiritualmente. Traga paz e alegria. Afastai toda a tristeza. Fique em nossa companhia. Dê a todos fé, amor, humildade, toda a vida. Dê a todos que precisam consciência divina. Fazei na casa de meus pais e na minha, como fizeste no Rio Jordão. Fazei com todos os vossos filhos e com todos os meus irmãos. Coloca a luz em todas as casas. Acabai com a escuridão. Usai todo o vosso poder. Cuide sempre deste lar. Fazei com que todos se unam e possam sempre se amar. Não esqueceis, Senhor, um só dia, de vir nos visitar. Sentei conosco na mesa, quando formos nos alimentar. Deus de amor, meu Pai eterno, jamais esqueceis de nós. Ajude em todas as casas, crianças, pais e avós. Aceite o meu pedido. Eu confio em vós. Não deixai ninguém sofrer. Nunca nos deixai a sós. Abençoai esta casa, como abençoaste tudo aqui. Prometo de coração, sete vezes repetir. Meu Deus, eu os amo. Vivo somente por vós. Vossa lei e mandamentos sempre hei de seguir. Amém. Amém.